Fala pessoal, como ser um afiliado, vender na gringa e ganhar as suas comissões em dólar? Aqui no meu canal eu tenho feito alguns vídeos sobre esse assunto, passando algumas dicas de como subir campanha e fazer as suas primeiras vendas na gringa e ganhar as suas comissões em dólar, ou seja, 5 vezes mais. Mas, João, de fato, o que é ser um afiliado? Como ser um afiliado na gringa? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso, para você entender como ser um afiliado e vender na gringa sem precisar criar conteúdo, sem precisar aparecer e melhor ainda, sem precisar falar outro idioma, sem precisar falar inglês, você já consegue fazer as suas primeiras comissões em dólar. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para o vídeo. Vamos lá então, afiliado na gringa sem aparecer, sem criar conteúdo, sem precisar falar outro idioma e vender, fazer as suas vendas e ganhar as suas comissões em dólar. Aqui no canal eu tenho uma playlist, a caçada dos dólares, onde você pode assistir, tem vídeos passo a passo como você minera produto e a sua campanha e começa a fazer ali as suas primeiras vendas na gringa, as suas primeiras vendas com comissões em dólar. Mas vamos lá, de fato, o que é um afiliado, né? Como ser um afiliado na gringa? Vamos lá então, qual a função de um afiliado? Na prática, um afiliado é alguém que divulga produtos e serviços de outras pessoas, em troca, recebe comissões por cada venda realizada. Então, o afiliado vai fazer uma venda e vai receber a sua comissão para essa venda. Ele vai divulgar aquele produto de alguma plataforma, de algum produtor e vai receber comissões por isso. E melhor, trabalhando na gringa, você vai receber comissões em dólar, 5 vezes mais. A média de comissões nas plataformas, tá? Acho que é uma média somente, é de 40% a 60% por venda, certo? Então vamos lá, uma venda de 100 dólares, você vai ganhar em média de 40% a 60% por venda, entendeu? Então vamos lá, cada 100 dólares você faz uma venda, você vai fazer lá uma divulgação de um produto de 100 dólares, tá? Dando um exemplo aqui do valor. Então cada 100 dólares, você vai ganhar uma comissão de 40% a 60%. Olha que bacana, então numa venda de 100 dólares, você fica ali em média 60 dólares para você de comissão. Então, fez uma venda, ganhou a sua comissão, divulgou aquele produto, ganhou a sua porcentagem de comissionamento sobre aquele produto. Claro que em dólar, falando em reais aqui para nós, você vai ganhar 5 vezes mais. Então vamos lá, vamos fazer uma continha aqui, a cada 60 dólares, vamos manter nessa linha aqui que o produto seria 100 dólares, a venda desse produto, você ganhou 60 dólares de comissão, vezes 5, que é o dólar que está no Brasil hoje, você faturaria 300 reais em uma única venda. Então essa é a vantagem de você anunciar na gringa e ganhar as suas comissões em dólar. O seu lucro multiplica por 5, falando em reais aqui no Brasil. Então na prática, essa é a função do afiliado, fazer vendas de produtores nas plataformas e ganhar as suas comissões por essa venda, por a divulgação desse produto. Certo, entendi que o afiliado indica, faz a venda e ganha a comissão por essa venda. Daí dependendo do produto ali, a porcentagem média de 40% a 60%. Show de bola. E agora, quais dessas plataformas eu posso me afiliar, eu posso estar divulgando esses produtos e ganhando as minhas comissões? Então vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos as plataformas mais conhecidas, tá? Existem inúmeras plataformas, mas as mais conhecidas aqui, Hotmart, Monetize e Qify, eu botei esses três aqui como modelo para nós ter como base. Mas existem inúmeras plataformas no Brasil, como Braip, Eduz, entre outras, você também pode estar se afiliando e vendendo os produtos no Brasil, certo? Mas o nosso foco aqui é ganhar comissões em dólar. Mas eu quis mostrar para você aqui esses três modelos no Brasil aqui, que são plataformas brasileiras, que você pode estar se afiliando também. E algumas, vamos dar um exemplo aqui, a Hotmart, deixa eu clicar aqui, a Hotmart você consegue ganhar comissões em reais, né? Você vai anunciar produtos no Brasil e vai ganhar as suas comissões em reais. Mas na Hotmart tem alguns produtos que você também consegue vender em dólar e você está ganhando as suas comissões em dólar, certo? Ela não é tão forte que as plataformas da gringa para você ganhar as suas comissões em dólar, mas existem alguns produtos na Hotmart que você consegue estar anunciando e ganhando as suas comissões em dólar também. Se você já é um afiliado no Brasil, já trabalha com a Monetize, já trabalha com a Hotmart, com o Qify e outras plataformas, você já deve ter visto que na Hotmart você consegue ver ali alguns produtos na gringa e vender também, ganhar as suas comissões em dólar, né? Vender em outros países. A Monetize, se eu não me engano agora, ela fez uma atualização para o checkout na gringa, né? Então acredito que a Monetize agora vai ter alguns produtos ali que você consegue vender na gringa também. As outras plataformas, eu não sei te informar se vão optar por essa parte aí de anunciar na gringa. Mas eu sei que a Hotmart existe alguns poucos produtos bons que você pode estar vendendo na gringa e a Monetize acredito que agora vai ter também, certo? Então essas aqui são plataformas brasileiras. E agora aqui é o ouro, as plataformas da gringa onde você vende produtos 100% ali para ganhar as suas comissões em dólar ou até mesmo em euro. Então plataformas da gringa, Clickbank, Buy Goods e MaxWeb. Vou dar essas três aqui como exemplo, mas existem outras plataformas também, como no Brasil tem várias plataformas, na gringa também. Eu vou falar dessas três aqui, são as que eu mais utilizo, que eu me identifico aqui. A Clickbank é uma das maiores plataformas da gringa dos Estados Unidos. Depois em seguida tem a Buy Goods, MaxWeb e existem entre outras também, como a Digitory 24 e entre outras também existem plataformas na gringa. Comissões em dólar, tá? Então aqui você vai se afiliar a produtos das plataformas, você vai se cadastrar na Clickbank, Buy Goods, MaxWeb, entre outras. Vai se cadastrar lá e vai escolher os seus produtos, fazer as suas campanhas, fazer a divulgação desses produtos e ganhar as suas primeiras comissões. Lembrando, aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, como você faz a mineração de produto. Eu falo um pouco mais sobre essas duas plataformas aqui, para você entender um pouco mais como funciona. Então eu vou deixar aqui na descrição embaixo. E também eu tenho a minha playlist, a Caçada dos Dólares, que é como se fosse um mini curso gratuito. E você pode seguir ali o vídeo passo a passo, você já entende um pouco mais desse mercado. Com esses vídeos que eu estou passando, esse conteúdo que eu passo aqui gratuito aqui no YouTube, você já consegue fazer as suas primeiras vendas na gringa e entender um pouco mais desse mercado. Então vamos lá. Clickbank, Buy Goods, MaxWeb, são plataformas da gringa que você ganha suas comissões em dólar. E até em euro, dependendo da plataforma, dependendo do produto ali, comissionamento é em euro. Então é um pouquinho mais que o dólar, né? Então eu acho que está 5, tem uns quebradinho. O dólar hoje aí está em média de 5 reais aqui no Brasil. Então essas aqui são as plataformas da gringa, que você pode estar se afiliando e fazendo as suas comissões em dólar. Divulgando produtos de produtores, ganhando essas comissões em dólar. Aqui também a média de comissão é de 40% a 60%, tá? A maioria dos produtos aqui na gringa que eu anuncio é em média de 60% de comissão. A grande maioria, tá? Então é um valor muito bom de comissionamento. E lembrando que é sempre em dólar que você vai ganhar 5 vezes mais. Isso multiplica seu ROI, o seu lucro, em 5 vezes mais na divulgação desses produtos. Beleza, João? Já sei o que é um afiliado. Já entendi quais as plataformas do Brasil e as da gringa, que eu posso estar me afiliando e ganhando as suas comissões em dólar. E agora, como eu faço isso? Bom, você pode divulgar esses produtos. E agora nós vamos falar das plataformas para anúncio. Plataformas que você pode estar divulgando esses produtos na gringa e ganhando suas comissões. Bom, vamos lá. Google ADS é a maior rede de pesquisa do planeta, do mundo. Então, não preciso me estender muito aqui para falar de Google. Você já sabe que o Google aí é a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Então, é onde tem mais pessoas acessando. Então, aqui você consegue divulgar para o mundo inteiro, para mais de 20 países. Falando ali de plataformas da gringa, falando de Clickbank, By Goods. Dependendo do produto que você for anunciar, você consegue anunciar para mais de 20 países e ganhar as suas comissões em dólar. E melhor, você não precisa falar o idioma desse país, tá? Você não precisa falar o idioma do país. Você consegue subir as suas campanhas aqui no Google, se afiliar nas plataformas da gringa. Você vai usar ali algum site para a tradução, né? O Google Tradutor, por exemplo, vai traduzir, vai subir as suas campanhas e não precisa falar outro idioma. Já consegue fazer vendas na gringa e ganhar comissões em dólar. Então, aqui o Google ADS, né? É a maior ferramenta de pesquisa do mundo. Eu tenho aqui no meu canal, como eu falei antes, uma playlist onde eu subo uma campanha na gringa, no passo a passo, tá? Nesse caso aqui, é uma campanha que eu subo no Bing Ads. Mas prometo para vocês aqui que na sequência desses vídeos, eu vou subir aí uma campanha no passo a passo para a gringa no Google Ads, certo? Então, essas aqui são as plataformas de anúncios. A segunda plataforma que nós utilizamos aqui para anunciar na gringa é o Bing Ads, que é muito forte na gringa também. No Brasil também, o pessoal anuncia aqui, né? Mas não é tão quanto na gringa, tá? O Bing Ads, ele é muito semelhante ao Google. Ele é ótimo para vender na gringa. Por quê? Observação. Quando eu faço anúncio no Bing Ads, normalmente, as pessoas da gringa, falando assim especificamente dos Estados Unidos, ela usa muito o desktop para comprar, né? Para fazer a pesquisa no produto que ela está querendo, com intenção de compra. Por exemplo, ali, vou anunciar um produto fundo de funil, tá? Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, acho que foi do Fastlane, Fastlane Pro ou Google of Fortune, alguma coisa assim. Alguns desses produtos são produtos da gringa, das plataformas da Clickbank e Buy Goods, certo? Então, vamos lá. Se essa pessoa está com a intenção de compra, o comportamento dos americanos, da gringa, dos Estados Unidos, eles entram no PC, no computador, no desktop para procurar esse produto e fazer, efetuar essa compra, né? É um pouco diferente aqui dos brasileiros. Hoje, a gente faz aí 90%, 98% é no celular. A gente compra tudo no celular, todos os aplicativos no celular, a gente vai pesquisar no Google pelo celular, né? Lá na gringa, nos Estados Unidos, o pessoal tem esse costume de pesquisar no computador, no desktop, tá? Para fazer essas compras. Então, o Bing Ads funciona muito bem nos Estados Unidos, porque as pessoas utilizam lá o Bing Ads, que é da Microsoft, né? É o rei de pesquisa lá da Microsoft. Então, para anunciar, ele é muito semelhante ao Google Ads, tá? Os botões são muito parecidos. O Bing Ads tem essa particularidade aí de anúncio, tá? E aqui no meu canal, como eu falei, eu subi uma campanha no passo a passo no Bing Ads. Aqui na descrição desse vídeo, provavelmente vai estar. Então, você dá uma olhadinha lá, que é bem legal e está bem bom o conteúdo. E a próxima aqui é o Facebook, né? O Meta, que é o Facebook e o Instagram, que é a mesma ferramenta. Os americanos usam mais o Facebook como rede social. Os americanos usam mais o Facebook como rede social. Eles usam mais do que o Instagram, do que o Twitter, enfim. Aqui no Brasil, é muito utilizado o Instagram e o Twitter, certo? Lá na gringa, nos Estados Unidos especificamente, eles utilizam muito o Facebook. Eles são viciados no Facebook. Então, é a rede social lá que eles mais utilizam. Então, tem um alerta aí. Facebook, você pode anunciar também lá na gringa e fazer as suas vendas. Eu não utilizo muito o Facebook para anunciar na gringa. Estou fazendo alguns testes no Facebook. Então, se esses testes deram bom, eu subo aqui para vocês um vídeo no canal, criando uma campanha no Facebook Ads para a gringa, certo? No Meta para a gringa. Mas também você pode fazer anúncios na gringa utilizando o Facebook. Há uma ferramenta, é a rede social que os americanos mais usam lá nos Estados Unidos. Então, tem uma brecha aí, você pode fazer anúncios na gringa também pelo Facebook. Eu não anuncio muito na gringa. O meu forte hoje aqui é o Bing Ads e o Google Ads. Mas eu sei que tem muita gente fazendo vários dígitos, vários seis dígitos, múltiplos seis dígitos, anunciando no Facebook, vendendo na gringa, certo? Então, eu também estou me aprofundando mais. Estou fazendo alguns testes aqui, esses testes dando bom. Eu prometo para vocês que eu subo conteúdo aqui no canal sobre Facebook na gringa. Então, pessoal, quis fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco mais o que é de fato ser um afiliado na gringa, como funciona ser um afiliado na gringa. Eu tenho feito muitos vídeos aqui no meu canal sobre isso, mas vídeos técnicos, vídeos apertando botões, vídeos onde você cria campanhas no passo a passo, estratégia de mineração de produto. Muitas pessoas chegam nos meus vídeos e não entendem muito como funciona esse mercado de afiliado, né? Como você trabalha na gringa como afiliado. Então, por isso eu fiz esse vídeo aqui para passar essas informações para você, de fato, entender um pouco mais como é ser um afiliado na gringa. E depois, se você assistiu esse vídeo aqui e não assistiu esses outros, não esqueça aqui na descrição desse vídeo que também eu tenho uma playlist A Caçada dos Dólares, onde tem uma sequência de vídeos que você já consegue fazer as primeiras vendas na gringa. Praticamente um mini curso gratuito, onde você acessa ali e consegue entender um pouco mais como funciona fazer os seus primeiros anúncios, as plataformas, como escolher o produto, enfim, o passo a passo ali para você fazer suas primeiras comissões em dólar como afiliado na gringa, sem precisar aparecer, sem precisar criar conteúdo, sem precisar falar outro idioma. Esse foi o vídeo de hoje, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixe esse like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.